Saudações Netbebáticas, então bem vindo aqui ao meu canal de Youtube Estamos aqui para mais uma item shop update de Fortnite E temos então aqui a loja para o dia 3 de Junho de 2020 Pessoal era suposto a skin da Luzer Fruit aparecer hoje Ok, não apareceu mas nos ficheiros estava para o dia de hoje Não sei o que é que se passa Será que eles estão a adiar por causa dos lançamentos? Por algum motivo em especial? Não se sabe mas pronto Ela está nos ficheiros do jogo e vai aparecer brevemente na loja Entretanto hoje temos aqui algumas relíquias e algumas coisinhas novas Algumas coisinhas de retorno digamos assim E temos então aqui a caixinha dourada A caixinha dourada é uma das mochilas que eu mais gosto Portanto tem aqui o tesourinho e tal Muito fixe, 200 FB Temos também esta picareta, olho de diamante, 500 FB Portanto também está uma picareta muito fixe, sei lá que é cá a ver e tal Vermelho, dourado, com os brilhantes e com o cristal no cabo, etc Temos aqui o caçador de tesouros que agora tem estilos bloqueáveis E para mais custo mais aqui o preto que tem uma meia de cada cor Parece um mini palhaço, mas pronto aqui Este também está fixe É uma skin que muita gente gosta, sobretudo a versão feminina Temos também aqui correntor portanto É mais uma mochila Temos ali os moedas lá dentro Os moedas podiam mexer, eu acho que não mexe Mas não consigo ver Temos aqui então a caçadora de tesouros Que tem então estilos alternativos Este e este Eu por acaso curto mais este, não é? Mas pronto Caçador de tesouros obtém os saques em grande estilo Temprada 8, aí está ela Portanto mais uma vez na item shop É uma skin que às vezes aparece E é muito querida pela comunidade Depois temos aqui o sabor explosivo Ok Ok Temos aqui o neon Tem vários estilos Portanto Este Tem aqui a mochilinha Muito nice Tem a seguinte também porreira Mais curto mais esta não é? Com os neons e tal 1500 V-Bugs Está acessível também a muita gente Mesmo assim custa 15 povos Temos aqui também espátula farpada 800 V-Bugs Muito fixe Temos aqui o fatiador enferrujado Ok E temos aqui o sabor intenso Que é o Dark Burger Que também fica muito mais fixe assim Muito mais assim Temos aqui também a mochila Com o hambúrguer Com o ketchup e a mostarda A sua volta Depois Oblivin Está cá outra vez esta skin As skins que o Midas tem lá na estante Douradas Vão aparecer na loja Portanto Esta é uma delas Aqui está Mais uma vez Esta skin porreira Se bem que a mochila Não é assim nada de espetacular Mas isto é da temporada 4 Temporada em que O pessoal dizia Eu sou os vilões contra os heróis Mas tudo não passou de um filme Mas também foi a temporada em que Fortnite sobressaiu mais Na indústria dos videojogos Entretanto foi também a season Onde aconteceu o primeiro live event Em direto Portanto Num jogo O lançamento do foguetão A partir da base dos vilões Muito nice Temos também aqui o Criterion Ok Nice A versão branca desta skin é uma exclusividade Para a Shearbox Muito nice Temos o Terminus Mas a Delta também muito fixe Refugios Está também de volta Quem gosta de Twilight Supostamente tem esta skin no inventário Que é o Vampiro Teenager Que gosta de morder Mas usa máscara por causa do covid Os vampiros também Têm medo do covid Temos aqui A denominadora do deserto Mais uma versão para aqui Para esta skin standard E dentro da temporada 9 Ufa É um gesto Ufa Ufa Por um segundo Quase me preocupei O Centro dos bugs Está acessível a muita gente Temos a Faísca Que Podia fazer um set Ali com a Caçadora de Tesouros São skins Que são as parecidas Não são iguais Na aparência Mas são parecidas Para mim Faziam uma boa história junto Podiam ser tipo as melhores amigas Temos então aqui Direito do Ferro Velho Temporada 1 Do Capítulo 1 Dois Três Quatro Seis 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 No Capítulo 1 Era um sítio no mapa Muito fixe Ali aquele ferro velho Que dava bastante Bastante ferro Tinha alguns tesouros porreiros Ficava perto ali do cemitério Tinha sempre lá uma mascota dos animais Lá ao canto E também Foi para lá que foram O relógio Quando as torres tortas foram destruídas Portanto temos aqui esta skin muito fixe Mas corta ali o chapéu A mochila Very nice Velha guarda Mais um emote Quinhentos vbugs Ou seja Cinco euros E temos também aqui Meus quadris Não mentem Portanto mais um emote Acessível Por dois euros Ou duzentos vbugs Os preços em reais Eu não sei Mas sintam aí a liberdade de comentar Porque eu sei que são um bocadinho mais Do que em Portugal Portanto temos aqui estes itens todos Nada de loser fruit Porquê? 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 Estava nos fecheiros do jogo para sair hoje A streamer também não tem feito muitas lives Não tem estado ativa na Twitch Também há conta do torneio se calhar vou estar a descansar Etc Mas ela no torneio que representou então o Fortnite Há uns dias atrás Apresentou a sua skin Portanto E que ele tem um emote em que nasce um morango Que ela rega o morango e nasce um morango E também uma mochila com A banana que fica muito fixe E também um ursinho Portanto É muito nice É muito nice Então sentam esta loja para o dia 3 de junho de 2020 Não se esqueçam se comprem alguma coisa na loja Usem o código NETWEB Estão a ajudar a mim e o canal E pronto pessoal estou um bocadinho cansado Vamos para a quarta-feira Estamos a meio da semana Da semana de trabalho Portanto O jogo é muito Atenção que há evento ao vivo no sábado Às 15 horas para o Brasil E às 19 horas para Portugal Depois disso A skin do Cyclone sai na loja E temos então aqui Fortnite na sua reta final deste capítulo 2 Temporada 2 Vou vos avisar É que não me apeçam skins Não estejam sempre aceitados a pedirem skins E atenção às teorias sobre a nova season Não acreditem Porque quando alguém souber alguma coisa Eles próprios libertam Porque é assim que funciona o marketing da Epic Games É meter o pessoal a procurar Fortnite no Google E também a ver vídeos no YouTube Com supostas teorias Digamos malucas Bastante malucas NETWEB Riz off Arrasem!